Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Galaxy A50 será que a Samsung acertou nesse smartphone que veio para substituir a linha J tem a linha toda da linha A, começando do A10, A20 e A30 50, 70 e 80, 80 é aquele que tem a câmera que gira vou tentar trazer os outros modelos aqui para o canal mas vamos focar no 50, que ele está meio que no meio de todos esses smartphones ele tem bastante tecnologia legal, é um bom smartphone vamos aguardar o valor que ele vai ser lançado aqui o preço eu chuto na faixa dos 2 mil reais comentem aí quanto você acha que esse smartphone vai vir custando aqui no Brasil enfim, vou deixar links aí na descrição quando já estiver disponível então confere na descrição se você se interessar para comprar esse smartphone aqui e para conferir quanto vai estar o preço dele também assim, não tem mais a linha J, mas ele ficou meio que no lugar do A7 mais ou menos assim, mas um pouco melhor que nem o A7 tem o leitor digital aqui na lateral com capinha eu acho horrível aquele leitor digital na lateral com a capinha 100, beleza, legal, você sempre bate o dedo, mas o capinha atrapalha bastante agora esse daqui já tem o leitor na tela que a gente vai comentar também não é esse dedo aqui que está cadastrado, é esse daqui olha só, não é muito rápido como o S10 mas tem a mesma animação e funciona bem também ele é um smartphone muito bonito ele vai ficar meio que no lugar do A7 e do J8 mais ou menos quando foi lançado o J8 por R$1.800, R$1.900 mais ou menos aquele é muito mais bonito porque o J8 era tipo aquele, parecia um smartphone de entrada bem feio, eu não achava muito bonito não e ainda não acho agora esse A50 é bem bonito tem outras cores também eu estou com azul, uma cor bastante vibrante, bastante chamativa ele tem aqui três câmeras também uma que é wide angle e as outras duas é a câmera normal e a outra para auxiliar no modo retrato ele tem aqui na parte de cima nada, simplesmente o microfone e na parte de baixo ele manteve a entrada P2 entrada para carregador tipo C e o alto-falante em uma lateral botão de volume e botão power e na outra a gente tem a gaveta aqui para cartão de memória e chip e a dual chip beleza, é basicamente isso na frente a gente tem uma tela gigante e um notch dos menores que eu já vi ele e o do Mi 9 é bem pequenininho esse notch aqui de gota eu acho bem legal é interessante dá quase para nem notar esse notch de tão pequeno que ele é ele tem uma tela de 6.4 polegadas Full HD, AMOLED então a Samsung sempre traz telas AMOLED para os seus smartphones eu gosto muito disso porque é uma tela realmente muito boa as cores são bem vivas mais viva do que outros smartphones tem os pretos, são realmente pretos para você consumir mídia e assistir é uma tela excelente então quanto tela está de parabéns esse smartphone aqui ele já vem rodando o Android Pie mas o que importa aqui é a interface da Samsung eu gosto bastante aqui os ícones estão bem grandes porque eu ainda não ajustei mas eu já ajustei aqui da tela inicial porque eu não gosto muito de deixar os ícones gigantes do jeito que vem mas é bem simples para você ajustar então eu deixei legal eu estava testando os jogos aqui também que eu vou comentar no vídeo eu fiz os testes do AnTuTu eu fiz bastante coisa e a usabilidade é sim ele tem o reconhecimento facial ele tem aqui o digital mas a digital realmente é um pouco lenta você coloca olha lá deu até uma travada aqui entendeu? olha lá e aí vai eu acho que ela não está super preparada pelo menos o meu aparelho não está super preparado igual o Galaxy S10 talvez seja porque eu esteja acostumado com o Galaxy S10 que é um top de linha e eu faço assim ó e ele desbloqueia é muito mais rápido muito mesmo mesmo que eu acerte o dedo aqui ó ele vai mas demora mais você viu que a tela ainda fica meio verde aqui claro ele não é um top de linha mas o S10 é bem mais rápido e funciona mil vezes melhor mas ainda aqui funciona bem talvez porque eu esteja atumado com o Galaxy S10 aí você pega um smartphone um pouco mais inferior você vai sentir mas é um intermediário e pela faixa de preço que ele vai vir ok beleza né tem o reconhecimento facial também eu às vezes acabo nem usando leitor digital porque eu pego o smartphone e quando eu olhei ele desbloqueou beleza já estou usando de boa não preciso disso de ficar pôndo no digital porque já desbloqueou antes mesmo que eu possa fazer isso ele tem aqui em desempenho ele tem um Axios 9610 é um processador claro intermediário no AnTuTu o Face Seeker de 140 mil pontos ele tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento o que significa que ele vai rodar tudo da Play Store instalei até aquele Asphalt 9 com tranquilidade sem engasgamento sem travar sem nada até então porque ele é um smartphone novo um processador intermediário ok para rodar tudo da Play Store sem problemas algum então isso é bem bacana e na usabilidade também tipo para abrir um aplicativo abrir um jogo talvez ele não abra na maior velocidade mas você vai conseguir rodar alterar nas tarefas bem fácil então é bem bacana isso e no geral os smartphones estão ficando meio que assim antes eu comentava os smartphones falavam nossa é super rápido era muito mais emocionante mas hoje os smartphones acho que não sei se tem que lançar jogos mais pesados para os smartphones aguentar ou os smartphones estão muito na frente ou os jogos estão muito parados eu não entendi muito bem acho que o que eu falei quis dizer a mesma coisa mas enfim vamos seguir em desempenho vai rodar tudo não vai travar nada dá para você fazer tudo o que você precisa nesse smartphone sem problema algum ele também tem uma bateria excelente de 4000 mAh que é um dos pontos que eu mais gostei porque meu ele é um aparelho inferior assim ao Galaxy S10 mas manteve uma bateria de 4000 mAh que dá para passar o dia tranquilo até um pouquinho mais de um dia dependendo do modo que você usa é uma bateria excelente então está de parabéns em um smartphone que por ter uma bateria gigante gigante assim é um aparelho que manteve-se leve então isso é bem bacana e vamos comentar sobre as câmeras que é o que o pessoal mais se interessa o pessoal quer saber se vai travar se vai ter uma câmera boa e se vai ter uma bateria legal agora o resto é gosto que é se é bonito se não é aí já é a opinião mais do usuário vamos lá para as câmeras então ele tem três câmeras a principal é de 24 megapixels vocês estão vendo as fotos que eu tirei aí com ele a segunda área é de 5 megapixels aí a gente tem a câmera wide angle e tem a câmera de selfie que é de 24 megapixels a câmera wide é de 8 megapixels então você tem a câmera wide angle presente tanto para você tirar fotos quanto para vídeo também entendeu você vai gravar um vídeo tipo você precisa pegar bastante coisa é muito legal eu fiz com o Galaxy S10 um vídeo usando a câmera wide angle dá para fazer bastante coisa e fica uma imagem legal tipo aquele estilo de GoPro ainda mais na luz do dia com uma boa iluminação meu, dá para fazer uns vídeos muito bacanas e pegar muito mais sem estar tão longe então isso é muito interessante e aí vocês viram as fotos tanto da câmera principal quanto a câmera frontal que é uma câmera de 24 megapixels também é uma câmera legal tem uma nitidez bacana e é basicamente isso as câmeras eu gostei são câmeras muito boas vamos guardar o preço desse smartphone se ele custar aí 2 mil reais pode ser um smartphone que vai vender bastante porque a Samsung costuma cair o preço bem rápido se cair um pouco o preço se esse smartphone chegar aqui na faixa dos 1.600 reais vai ser um baita aparelho até 2 mil reais ainda vai mas por 1.600 reais meu, imagina esse aparelho aqui leitor digital na tela claro, não é o mais rápido do mundo mas vai funcionar uma tela incrível AMOLED um smartphone muito mais bonito com uma bateria muito boa também e eu acho que a Samsung fez um ótimo trabalho aqui no Galaxy A50 eu vou trazer os outros modelos aqui no canal o A60 que é um pouquinho acima tem a câmera no meio da tela também e vou tentar trazer o que todo mundo tá me pedindo que é o A80 que a câmera gira aqui em cima que é muito interessante também então, quem gostou do vídeo não esquece de deixar seu like se inscrever no canal ativa o sininho pra receber sempre notificações de vídeos novos comenta aí o que você achou do Galaxy A50 ele ainda não tá disponível pra venda pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo não mas se tiver vai ter link aí na descrição deixa o like comenta se você tiver um comenta aí comenta o valor e quando lançar você volta aqui comenta pra ver se acertou ou não deixa o like e é isso aí galera valeu!